Olá pessoal, cumprindo aquela missão nossa de toda sexta-feira estar visitando o canteiro de obras, para a gente mostrar para vocês como é que está sendo a evolução. Então, mais uma vez, estamos aqui e eu queria mostrar o que foi que a gente fez durante toda essa semana. Só que uma coisa diferente que a gente tem aqui hoje é que eu tenho um convidado para lá de especial, o nosso comandante, o nosso treinador, Ney Franco, que eu queria mostrar para ele o que ele tem, ele está contribuindo um pouquinho aqui também para tudo isso aqui. Ney Franco, ele está duas temporadas conosco, todo mundo sabe o importante trabalho que ele fez e que vem fazendo e agora eu convidei ele para ver se ele compra uma cadeira, porque eu quero que o nome dele fique não somente eternizado pelo que ele fez e porque ele está fazendo por nós no futebol, mas também tendo o nome dele eternizado naquele projetinho nosso de ter o nome escrito na cadeira. E aí, Ney, o que você tem para falar para a gente? Primeiramente, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, Marcelo, você com seus pares na diretoria do Goiás. Já tínhamos um gramado espetacular como esse, que eu falo em todas as entrevistas e a gente vê isso na prática, que é um dos melhores gramados do futebol brasileiro, numa localização especial da cidade. E agora você vê essa ampliação e vendo mais uma vez o selo de qualidade que o Goiás está, mais uma vez, batendo nessa nova remodelação do estádio, né? Então, eu dou os parabéns e, para te falar, parece que vai ficar um estádio muito aconchegante. E se eu gosto de observar o gramado, com certeza o torcedor vai ter um local muito bacana para apreciar os jogos, né? E, logicamente, né? Eu estou contribuindo também com a cadeira, né? Nessa campanha que está sendo feita pela diretoria do Goiás. E, logicamente, que, como já dois trabalhos seguidos aqui no Goiás, eu quero deixar uma marquinha minha também aí numa cadeira, com o meu nome, né? Para que a gente possa aí eternizar o nome dentro da nossa instituição. É isso aí, Ney. E, infelizmente, né, Ney? A gente, daqui a pouco, vai estar com toda essa arquibancada pronta. Vocês podem observar que, na semana passada, não tinha aquele lance e, essa semana, mais um lance foi feito. Infelizmente, a gente não vai ter público, muito provavelmente, né, Ney? Por conta dessa pandemia, talvez a gente tenha jogos aqui, porém, infelizmente, de portões fechados. Que pena, né? Que a gente vai poder ver a nossa torcida gritando o nome do Goiás lá em cima, que é onde eu quero te convidar para você ver como é que vai ficar a visão lá de cima. Vamos lá! Antes da gente acessar lá naquele patamar superior, só por questão de curiosidade, eu queria mostrar para você como é que é feito um pouquinho dessa obra. Esses aqui são os pilares, que vão ser todos introduzidos aqui nessa fileira. E esses pilares, muito pesados, eles são içados por esse guindaste. Agora mesmo vai ser içado no ar. É uma obra muito limpa e muito rápida. E se essa obra não fosse feita dessa forma, talvez isso aqui durasse mais de um ano de execução. E por conta desse tipo de obra, desse tipo de execução, a obra está tendo um ritmo muito grande. Você vai de baixo, vai de baixo. E para mais, imagina, você não tinha que ser muito bem. Vem comigo! Essas escadas, por exemplo, na semana passada, tinham sido feitas apenas até aquele patamar. Hoje as escadas já estão todas prontas. E já possibilita que a gente vá de escada até lá em cima. Então, aqui o primeiro patamar, antes de acessar no piso superior, na semana passada não tinha isso aqui. Então isso aqui vai ser um ambiente não tão alto como lá de cima. Mas, como vocês podem ver, já tem uma boa visão de como que a gente vai ver os jogos nessa altura que a gente não tinha anteriormente. Vai funcionar com o pequeno caldeirão, que depois que fechar aqui, junta com aqueles lá. Numa visita passada minha, eu comentei sobre como iria ser o guarda-corpo aqui. Porque muitas pessoas me perguntaram se isso aqui ia ser de concreto. Enfim, eu cometi um equívoco dizendo que esse guarda-corpo ia ser de concreto, mas na verdade não vai ser. Vai ser de vidro. Sendo de vidro, quem estiver sentado aqui no primeiro lance da arquibancada, não vai ter impedimento visual nenhum. Então, vai ser um vidro seguro e mantendo a amplitude visual para você assistir o seu jogo. Da última vez que você sentou num banco de arquibancada, porque o seu banco é aquele lá, né? É o banco do técnico. Você lembra da última vez que foi isso? É, recentemente eu vim agora, acompanhei aqui a Copa Verde, né? Foi assistir um jogo em Brasília, né? Que o Laurinho estava dirigindo a equipe, né? E daqui a um tempo, quando parar, eu acho que vou frequentar aqui, cara. Para ver os jogos que vai ficar um ambiente, parece um ambiente muito legal. E que eu estou percebendo aqui uma visão muito interessante para o torcedor. Então, eu acho que o estádio, ele vai ter uma acústica legal e acho que não vai ter, pelo que eu estou observando aqui, nenhum ponto cego, né? Você, em qualquer lugar que você sentar, você vai ter uma visão do campo como um todo, né? Então, vai ficar muito bacana isso aqui, cara. Lembrando que quem senta aqui, infelizmente a distância é muito grande, né? Porque a pressão em cima do treinador, para quem está do lado de cá, vai ser difícil, né? Exigir do treinador é difícil. Eu gosto de ficar mais aqui. Lá deve ser mais difícil, viu? Não, mas todos os treinadores já estão acostumados com a compressão, né? Faz parte, é normal, né? Mas a obra está ficando muito legal e para a gente, e ao contrário, o treinador do lado oposto vai ter toda essa visão aqui. Vai trabalhar no jogo, olhando para a torcida e vendo a reação também do torcedor. Isso é muito bacana, principalmente quando sua equipe faz um gol ou quando você comemora o título, né? Essa é a grande essência do futebol, né? Essa alquimia ali entre os jogadores, comissão técnica e os jogadores, né? Quando isso se ajusta, se acerta dentro do clube, geralmente são as temporadas que o clube dá certo e que ganha, né? Então, espero ter a oportunidade de dirigir o Goiás em muitos jogos aqui e que a gente possa celebrar aqui, nesse estádio, né? Muitas vitórias e também muitas conquistas em termos de competição, de títulos. É isso aí, Ney. Tomara que a gente consiga terminar isso aqui o mais rápido possível e que o Ney, como ele disse, possa ter ainda várias e várias vitórias. Eu prefiro com torcida, mas se não tiver torcida, essas vitórias vão ser boas do mesmo jeito. E até a próxima semana e eu quero ver se a gente começa a fazer isso aqui que eu fiz hoje. Quero começar a convidar pessoas, você, torcedor, inclusive, para estar sentando aqui com a gente, para a gente estar podendo ter a oportunidade de mostrar para vocês, de perto, como é que tudo está acontecendo, como é que tudo está evoluindo. Grande abraço!